TV Diário do Sertão agora na Expor Negócios 2022 e agora visitando o estande da Arena Fitness e conversando com o empresário e proprietário Alain Tavares que vai falar das novidades da Arena Fitness para esse final de ano e também a novidade da inauguração de duas novas filiais da Arena Fitness Alain, boa noite, bem-vindo à TV Diário do Sertão Boa noite, agradeço à TV Diário do Sertão aqui prestigiando o estande da Arena Fitness pela terceira vez consecutiva nós estamos aqui participando da feira e é perceptível o posicionamento da marca aqui na feira onde tem uma visibilidade e um engajamento muito grande com o público e hoje estamos aqui com essa grande novidade, aqui vamos lançar aqui na feira mais duas novas unidades é um prazer anunciar na feira, anunciar aqui na cidade de Cajazeiras que é onde fundou, onde surgiu a marca nós já agora dia 10, 11 e 12 de dezembro nós já estamos recebendo o Pierre Barbosa para fazer todo o calendário de 2023, fazendo toda uma programação, criando o nosso método próprio de treinamento e hoje é um marco histórico porque eu não tenho dúvida que com mais essas duas unidades a marca vai ficar cada vez mais forte e nós vamos aí invadir esse Nordeste Maravilha! Alain, qual o sinônimo de tanto sucesso? Força, garra, ser obcecado, ter uma obsessão pelo negócio, o amor que a gente vê e com o que a gente tem e com o resultado isso só faz aumentar mais ainda a nossa força de vontade de expandir a nossa marca A Arena Fitness é uma referência hoje em todo o sertão? Isso, a Arena Fitness é uma referência no sertão, é um case de sucesso em Cajazeiras, um case de sucesso em Souza Para quem está acompanhando a TV de A de Sertão, que não conhece a Arena Fitness ainda, quais são os serviços que são lá colocados à disposição? É uma academia, é um complexo na verdade, temos várias modalidades, crossfit, dança, funcional, treinamento na areia e a academia funciona de domingo a domingo, funciona nos feriados, um horário diversificado de 5 da manhã até as 23 horas, de segunda a sexta Então assim, quem não conhece a Arena Fitness está perdendo e aproveita, vem para, aqui na feira nós estamos com a Black Friday com a primeira mensalidade por R$ 9,90 A primeira mensalidade por R$ 9,90, então aproveita na Black Friday, já dá um start aí para começar 2023 com uma vida saudável Alan, a Arena em Cajazeiras está em quais endereços? Nós estamos, nós temos a Arena VIP, na Avenida Sem Verinho Cordeiro e temos a nossa Arena Fitness Maior, que hoje nós estamos criando agora esse projeto chamado PMG e a nossa unidade G, que é 1.200 metros quadrados, está na Doutor Aldo Matos de Sá As redes sociais? Arena Fitness, arroba Arena Fitness CZ, arroba Arena Fitness Souza, arroba Arena VIP CZ Alan, convidou a pessoa para visitar aqui o stand? Gostaria de convidar você que está aí na TV Diário do Sertão, dá uma passadinha aqui no nosso stand Nós estamos a uma cadeira de massagem para você fazer aquela bela massagem, relaxar e também temos um desafio de quem conseguir fazer o maior número de degraus no simulador de escada vai ganhar um plano anual, então estamos aqui, convido você, vem para cá até amanhã estamos aqui na Cajazeira Expo Negócios E aí 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 E aí